Olá, no programa Consciência Espírita de hoje que agradece a sua audiência, a nossa audiência cresce a cada dia, nós vamos fazer um passeio, nós vamos conhecer a Casa Transitória Fabiano de Cristo, braço direito da caridade, da ação na assistência social da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Casa Fabiano de Cristo é localizada no bairro do Belenzinho, zona leste da cidade de São Paulo, Avenida Condessa Elizabeth de Robiano 454. Mas antes de ir para a Casa Transitória, antes de você se deliciar no local aprazível, onde a tônica é a caridade, precisa lembrar, precisamos nos lembrar que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí agora. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, em 1857, responde aquelas questões seculares. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, leitura obrigatória para quem deseja se aprofundar na doutrina dos Espíritos. E agora nós vamos fazer a visita, vamos até a Casa Transitória Fabiano de Cristo, num dia de festa, num dia de almoço, de alegria, de música e de palestra. Vem comigo! 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 apropriada no olho do furacão que envolve o mundo, o planeta, neste momento de transição, estamos aqui para servir. Fabiano fica sabendo que no Brasil há um crescente movimento em busca de pedras preciosas, do ouro, há uma oportunidade identificada por ele, é voz corrente em Portugal, que o Brasil é uma mina de ouro, onde é só escavar que o ouro sai à terra. E Fabiano de Cristo, desejoso de progredir na vida material, vem para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro e, por intermédio de Paraty, que era caminho para as minas gerais, ele vai para Mariana, ele vai para Ouro Preto, em busca do ouro, do bem material, associa-se. Com outras criaturas, desejosas também, do dinheiro, do progresso material, da conquista, da fortuna que ele ambicionava. Nós vamos fazer um breve intervalo e, depois do intervalo, continua o nosso passeio na Casa Transitória, Fabiano de Cristo, braço direito da caridade da assistência social da Federação Espírita do Estado de São Paulo, www.fesp.org.br, por telefone, operadora 11-31-155544. Eu volto daqui a pouquinho para levar você na Casa Transitória.